O currículo oficial de Mac e Charlie. São vocês dois, então. Bom, cavaleiros, é que eu nunca vi duas pessoas compartilhando um currículo. Bom, pensamos em economizar papel, sabe? Pelo meio ambiente. Experiência profissional, gerência do bar PEDS. E responsabilidades que incluem pedido de bebidas e cuidar dos negócios. Cuidar dos negócios. Coordenadores de negócios por muitos anos. Eu não sei qual dos dois... Coordenador. Por muitos anos eu fiquei responsável por quase tudo na minha vida. Esse seria ele, eu acho. Ah, não. Tudo exatamente. Tem alguma coisa que você simplesmente não pode controlar, senhor. Eu acredito que você vai perceber que não temos uma formação acadêmica, mas a gente compensa com o que a vida nos ensinou. Ok? A gente está pronto. E a gente faz acontecer o que você precisar, cara. Olha, é só entregar a correspondência. E infelizmente, só há uma vaga. A gente é meio que um pacote. Nós vem aqui e trabalhamos como um time. Que tal dividir o salário pela metade? E vocês aceitariam isso? Ah, é claro. Isso não tem nada a ver com o dinheiro, cara. Na verdade, estamos de olho no plano de saúde. Então, se o senhor preferir, nem precisa pagar a gente, se quiser. Não. Olha, eu preciso pagar alguma coisa legalmente, mas o salário mínimo... O salário mínimo? O salário mínimo?